Informações, então hoje à noite tem uma pedreira grande aí pro Bahia, Tricolores, ó, torcendo mesmo, porque Corinthians vem motivado. Foi depois de uma vitória impressionante em cima do São Paulo, 5 a 0. Então hoje à noite Bahia tem uma pedreira, mas vai com certeza passar por ela e vai ganhar, vai ganhar, Bahia vai ganhar hoje, vai ganhar sim. Gente, o Bahia Nova para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais pra você. Oito horas, quatorze minutos. Como você já sabe, a Jack Motors não tem opcional. Os carros são completos. Como o J3 Turin, design italiano, ar direção airbag duplo, ABS e o motor VVT, 108 cavalos. Tudo isso por R$ 39.900 e nada mais. Jack Motors, a única com seis anos de garantia. Comparou, comprou. Jack Motors, inesperado. Aproveite essa oportunidade única. Cumpre-se o ar-condicionado Split Carrier na Casa do Ar com um preço nunca anunciado antes. R$ 699 a visto, 12 vezes de 68. Vou repetir, é R$ 699 ou 12 de 68. É o menor preço do Brasil. Corra! Promoção por tempo limitado. Casa do Ar, climatização. Ligue Salvador, 3205-2000, Estrada do Coco, 3379-0731 ou acesse www.casadoar.com. Olá, você de Salvador e toda a região. Você já adquiriu colchão magnético da Nilkenco Oriental? Não? Então ligue agora no 3019-0777 e agende uma visita com um de nossos consultores. E acabe com os problemas de coluna, má circulação sanguínea, dores e inchaço nas pernas, insônia e estresse. Olha aí, colchão magnético com infravermelho longo, Nilkenco Oriental, o legítimo colchão japonês da árvore bonsai. 3019-0777, Nilkenco Oriental. Você ama oferta em São João? E a Barbosa é o seu lugar. Mamon vai e Golden 1,79. Tomate 2,29. Suco maratá 2,69. Peixe merluza Netuno 9,90. Papel higiênico personal VIP 14,89. É o São João do Gê Barbosa. O barato da gente. Neste sábado, você vai curtir os melhores momentos de tudo o que rolou nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Camaçari e São Francisco do Conde, num programa especial. Neste sábado, meio-dia, melhores momentos ao pé da fogueira 2011. Oferecimento. O coração da cidade bate no Arraiá do Piedade, de 30 de maio a 30 de junho. Arraiá do Chico, em São Francisco do Conde. Venha que a noite de lua é cheia de atrações. Promoção Chevrolet na hora. Sorteio de 45 celtas em 45 dias. E São João da Bahia, a maior festa regional do Brasil. Governo da Bahia, terra de todos nós. Oito horas, 17 minutos de volta com o seu Baiano Ar. E eu tenho uma informação importante. Prefeitos de todo o país querem rediscutir a distribuição dos royalties do petróleo. Royalties é o dinheiro que é pago para compensar financeiramente os estados e municípios pela exploração de petróleo ou até gás natural. Pois bem, a proposta do presidente da UPB, que é a União dos Municípios da Bahia e também prefeito de Camassari, Luiz Caetano, garante uma nova manifestação dos prefeitos de todo o país nos dias 12 e 13 de julho no Congresso Nacional em Brasília. E o ato acontece às vésperas do recesso parlamentar previsto para começar no próximo dia 15. Vamos saber mais dessa manifestação com o prefeito de Camassari, Luiz Caetano, que está por telefone falando com a gente. Olá, prefeito! Bom dia, senhor! Tudo bem? O senhor me ouve? Não consigo ouvir o prefeito. Daqui a pouquinho, o prefeito Luiz Caetano vai falar com a gente sobre esse importante assunto, que são os royalties do petróleo, que ajuda e muito, substancialmente, os municípios baianos. Então, é uma preocupação dos prefeitos que arrecadam um bom dinheiro com esses royalties. Vamos restabelecer, então, o contato com o prefeito Luiz Caetano. Daqui a pouquinho, a gente vai falar com o prefeito Luiz Caetano, prefeito de Camassari, sobre os royalties do petróleo. Bom, antes da gente, então, entrar em contato com o prefeito, a gente vai mostrar agora uma reportagem de um policial. Mais um policial militar foi assassinado em Salvador. Dessa vez foi uma execução. Ele estava trabalhando em um hospital. Veja aí na reportagem. O policial militar Jevson Velame de Oliveira, de 45 anos, estava na guarita do hospital, onde trabalha em Lauro de Freitas, quando teria sido surpreendido por dois homens em uma moto, que atiraram nele. Dois dos seis tiros atingiram a cabeça do policial. Socorro foi dado. O hospital tentou fazer o possível para ajudar os primeiros socorros. Nós providenciamos a SAMU, levamos escolta para abrir caminho, para levar até o hospital do subúrbio, que é um hospital mais bem aparelhado, mas ele já chegou sem vida no hospital. O hospital ficou cheio de policiais militares. O policial hoje não tem uma estrutura onde ele possa se defender. Um policial com 23 anos de serviço prestado, um bom policial, que fica vulnerável num posto de serviço, num hospital público, onde ele vai de corpo aberto atender um cidadão, tentando ajudá-lo. E é surpreendido, é lamentável. A polícia ainda não tem pista dos autores do crime, e nem o que teria motivado a ação violenta. Eu só dado as informações que nós temos as melhores possíveis. Nós não temos informação nenhuma sobre qualquer desavença anterior. A delegacia da área está apurando alguns dados aí que foram levantados. E a única coisa que nós sabemos é que eram dois elementos numa moto tornado amarela. Estamos tentando levantar a placa para ver se a gente consegue buscar mais algum detalhe. Pois é, mais um policial. Desta vez tem que descobrir mesmo que parece ser realmente, como os policiais acreditam, seja uma execução da maneira que o crime aconteceu. Oito horas e vinte minutos e atenção, 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 trabalhador desta minha Bahia. Termina amanhã o prazo para sacar o PIS-PASEP. Na Bahia, cerca de cinquenta e sete mil pessoas ainda não foram sacar esses benefícios. No PIS, são quarenta e seis mil. O equivalente aí a vinte e cinco milhões de reais. Vai deixar isso aí para o governo? Já no caso do PASEP, são onze mil trabalhadores, ou seja, cinco milhões de reais. PIS e PASEP são benefícios sociais conhecidos como o décimo quarto salário para alguns, né? Que usufruídos esses benefícios por trabalhadores de empresas privadas ou servidores públicos. Vamos falar com a repórter Luizy Calegari. Ela está com o coordenador de programas sociais da Caixa Econômica em Salvador, Thiago Reis. Vamos tirar algumas dúvidas com ele, não é mesmo, Luizy? Bom dia, um bom trabalho para você. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Gente, é verdade. Olha, Adriana, esses benefícios aí são um bom dinheirinho aí para quem está precisando. Por exemplo, quinhentos e quarenta e cinco reais aí aparecendo aí do nada é bom, hein? Então, para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Thiago Reis, que é o coordenador de programas sociais da Caixa Econômica aqui em Salvador, como você acabou de falar. Thiago, em primeiro lugar, bom dia. Quer dizer, ainda falta muita gente aí para resgatar esse dinheirinho aí, que é um dinheirinho bom, né, para essa época do mês. Bom dia, é isso mesmo. Como a Adriana falou, são cerca de quarenta e seis mil trabalhadoras aqui na Bahia que não receberam ainda o abono salarial do ano base 2009, que começou a ser pago em julho de 2010 e último dia amanhã, dia 30. Agora me fala uma coisa, porque existem muitas dúvidas. Quem tem direito a esse benefício? Bem, quem tem direito, acho que de início o trabalhador, ele deve procurar confirmar se de 2010, de julho de 2010 para cá, ele ainda não recebeu o benefício. E o trabalhador que trabalhou no ano de 2009, pelo menos 30 dias para o empregador com o CNPJ, que recebeu em média até dois salários mínimos mensais, que foi corretamente informado pelo seu empregador na RAIS, e tem cinco anos de cadastramento no PIS, ele pode receber o seu valor, desde que não tenha recebido de julho para cá. É interessante, antes, ele entrar em contato com o Saque Caixa, através do 0800 726 0101. Então, de posse de um documento pessoal e o seu cartão do PIS ou cartão do cidadão, ele entra em contato com o 0800 e confirma se tem o benefício disponível. Tendo o benefício de posse do cartão do cidadão, ele se dirige a uma casa lotérica a um terminal de alto atendimento da Caixa para receber o valor. Agora, Thiago, a gente estava conversando antes que existem também dicas, né, que a Caixa Econômica Federal está dando aí para esses trabalhadores, para que resgatem o mais rápido possível esse benefício, esses benefícios, na verdade, né? Isso, como eu falei, como o benefício começou a ser pago em julho de 2010 e termina amanhã, as pessoas, às vezes, confundem. Então, muitos deles já recebeu o benefício. Então, primeiramente, é confirmar se não já recebeu o benefício pelo crédito em conta, que a Caixa paga no trabalhador que tem conta na Caixa, se não recebeu pelo convênio Caixa Pisa Empresa, onde a empresa, ela paga seus trabalhadores, certo? Então, confirmando que não recebeu, ele entra em contato com o 0800 e, de posse do cartão do cidadão, vai receber em um dos terminais de alto atendimento ou nos lotéricos Caixa. Muito obrigada, Thiago. Um bom dia para você. Voltamos ao estúdio com você, Adriana. Obrigada, então, Luiz, e por suas informações. Agora, às 8 horas, 24 minutos. E aí, bom, agora sim. Vamos lá. Estou recebendo a informação aqui da minha colega Catarina, que já entrou em contato com o prefeito de Camassari, Luiz Caetano, que também é presidente da UPB, União dos Municípios da Bahia. Você que ligou agora, a gente vai falar sobre os royalties do petróleo. Dinheiro que é pago, esses royalties, é dinheiro que é pago para compensar financeiramente os estados e municípios pela exploração de petróleo.